Alô galera, eu sou Marcelo Ortega, sou especialista em vendas e negociação, tenho livros publicados nessa área e você que me conhece, estou sempre distribuindo conteúdo em vídeo para você ter técnicas para vender mais, melhor, para negociar, para fechar negócios. Agora, eu não posso deixar de tratar um assunto que é tão crucial quanto saber fechar negócios, é saber abrir oportunidades e detectar os clientes que são, obviamente, mais potenciais para você não perder o seu objetivo, a sua conquista de metas, se iludindo com falsas oportunidades de venda ou gastando sola de sapato, tempo ao telefone, no WhatsApp, onde quer que seja, com clientes que não estão prontos para comprar. Se você não identificar bem as necessidades, a potencialidade de fechamento de uma venda, você acaba fazendo todo o processo, todas as etapas, acaba desperdiçando o seu tempo e o tempo da pessoa que está interagindo com você. Muitas vezes só especulando valores, muitas vezes só fazendo uma sondagem ou só colocando você como segunda ou terceira opção no processo de compra que já iniciou, muitas vezes, de forma mais empática com outra empresa ou com outro vendedor. Então, quer melhorar a sua assertividade? A palavra de ordem é foco. Foque nos clientes com as perguntas certas. Aqueles que te derem as respostas que sinalizam o verdadeiro interesse, esses são os clientes que estão no que eu chamo do seu funil aquecido de vendas. Porque funil de vendas poucos fazem, mas um funil pelo funil não serve para nada. Se você não tiver um olhar sistêmico naqueles clientes que podem te trazer o resultado dentro do mês, dentro da semana, dentro do dia que você precisa. Então, algumas ideias, sacadas, insights para você aqui. Primeira grande coisa, de onde se originam os contatos que você recebe? São contatos frios ou contatos quentes? Tem uma diferença grande. Porque quando é você que está fazendo a prospecção, você precisa, obviamente, levar uma primeira ideia à apresentação de um determinado produto, que seja o seu produto de entrada, mas de uma forma que crie um relevante interesse na outra pessoa. Onde não há interesse, não há venda. Então, se você faz visitas frias, contatos frios, dispara e-mail marketing, ainda usa a velha técnica do e-mail marketing, do spam, você pode estar caindo na vala comum. Provavelmente, a maioria das pessoas hoje não leem os seus e-mails e, com isso, você não tem o resultado que você gostaria de ter ou que teve em outros tempos. Então, é hora de mudar. Então, qualifica melhor a sua base de clientes. Vê se você tem uma boa base de clientes. Clientes que gostam de receber a sua comunicação. Crie engajamento, relevância, mandando conteúdo para eles. Uma pesquisa, um contato simpático de abordagem, dizendo, olha, eu estou transmitindo este e-mail com o interesse de estreitar a relação, de te levar conhecimento, de te levar informações relevantes para o seu negócio, ou de te mostrar o lançamento de uma nova marca, uma nova coleção. Se quer continuar, nos dá informação, sinaliza que você é um cliente interessado naquilo. Eu estou aqui usando um outro equipamento, então ele me segue. Às vezes, ele gosta de seguir a minha camisa, então eu ajusto aqui. Então, você vai qualificar bem, olha aqui, está maluco agora. Você vai qualificar bem o seu contato, o seu lead, através das suas listas de e-mails, através das redes sociais, criando grupos, criando uma inteligência, uma gestão, para não ficar mandando comunicações e qualificações de conteúdo para quem não precisa do seu negócio, do seu produto. Agora, é muito importante que você saiba fazer algumas perguntas que eu considero chave. Quando o cliente chega ao grau de interesse, digamos que ele tenha vindo até você, mas ele pode não ser a pessoa que decide por aquilo que você vende ou por aquilo que você tem para propor. Lembre-se do que eu falei no começo, pode ser só uma sondagem, pode ser só uma cotação de preços. Pergunta crucial de quem depende a decisão ou como será o processo de decisão dentro da sua empresa, do seu negócio, da sua vida. Como é que você chegou até nós e com que importância estratégica você nos coloca dentro do seu grau de tomada de decisão? É uma pergunta, parece um pouco sofisticada, mas você usa aí as suas palavras, o seu jeito, para entender. Escuta, cliente, de 0 a 10, qual é o volume de urgência, o de interesse que você tem nesse momento? Porque aí você já tem uma sinalização. Olha, é para agora, eu estou em busca disso, eu estou para decidir. Ou então eu tenho data para isso acontecer, não tenho data, estou apenas fazendo uma consulta. Existem concorrentes? O que você tem visto no mercado? Com que comparação trabalharemos em relação ao meu produto? É uma outra pergunta interessante. E lembre-se que eu falei antes, de quem depende? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, esse processo vai passar por uma avaliação, por um comitê, ou então quem depende é o meu diretor, quem depende é a minha esposa, quem depende é o meu sócio, depende do meu sócio, quem decide são eles. Então você acaba desvendando que está falando com uma pessoa que no manual das vendas é influenciadora, faz parte do processo, deve tratá-la com toda a atenção do mundo, mas não é a mão que assina o cheque, como se diria lá no passado. Então é preciso descobrir o decisor, o decision maker. Então, barganhe na apresentação do seu produto, na apresentação do seu serviço, barganhe a presença deste decisor para uma reunião. Falei, nós teríamos a oportunidade de envolver esta pessoa no dia de uma apresentação, posso eu lhe fazer algumas perguntas, inclusive para essa pessoa, para modelar melhor a minha proposta, o produto que se adequa para você? Esta é uma outra pergunta muito interessante, você vai me dizer se a pessoa está disposta a te dar espaço, ou não está disposta a te dar espaço dentro do processo de decisão. E toma cuidado com aquelas pessoas que chegam e falam assim, olha, me manda uma proposta rapidinho, eu hoje duas horas da tarde vou ter uma reunião, e eu preciso tomar uma decisão aqui e tal. Essas pessoas estão sinalizando claramente, olha, você é a opção C, eu já tenho a opção A, até a opção B, mas eu quero ter o preço aqui, e nem a coisa mais importante nem é o preço. Então, olha que bacana, se você mudar um pouco o seu modus operandi, na hora de mandar, antes de mandar uma proposta, faz três, quatro perguntas. Como é? O que você tem hoje? De quem depende esse processo de compra? O que você tem visto no mercado? De zero a dez a quanto estamos? Essas perguntas servem também para follow-up. Depois de mandar a proposta, você sempre acompanhar o cliente. Aliás, para agendar follow-up, para fazer um follow-up bem feito, combine com o cliente. Olha, como será o processo de decisão? Ah, eu vou pensar e depois eu te retorno. Seria uma indelicadeza da minha parte, eu diria sim para o cliente. Seria uma indelicadeza da minha parte que eu deixasse você com a incumbência de me retornar uma vez que eu estou aqui para isso. Fique tranquilo, terça ou quinta-feira da semana que vem, será que é suficiente para você já ter analisado a nossa proposta? Podemos começar na quinta? Ele vai talvez pensar assim, que vendedor chato, mas vai te respeitar porque você foi um grande vendedor. Eu espero ter ajudado você, você que é vendedor, você que é negociador, a qualificar melhor os seus negócios para aumentar o volume de engajamento e de assertividade, do engajamento do seu cliente, assertividade sua para com o seu resultado. Afinal de contas, todas as previsões de vendas têm que ser calcadas em um tipo de conversa, em um tipo de informação, que ela advém das respostas do cliente. Se você não sabe fazer perguntas, está aí no acerto e erro, acerto e erro e pode não converter mais como convertia. Pense nisso e muito sucesso em vendas!